Assim como o primeiro dia, o segundo dia de palestras trouxe para todos os congressistas temas legais, temas interessantes. Acompanhe com a gente. No segundo dia de palestras, quem participou do MS Florestal pôde conferir as novas tecnologias para a silvicultura de precisão. Rafael Antônio foi o palestrante desse tema e falou com a painel florestal. A ideia da apresentação foi trazer duas novas tecnologias para o setor florestal. A primeira delas é um sistema de piloto automático, que traz mais do que simplesmente o piloto automático, mas sim a possibilidade do planejamento do plantio em escritório. Por que planejar? Planejar eu consigo otimizar, eu consigo reduzir custo, eu consigo economizar combustível, eu consigo ganhar em número de árvores por hectare, então esse planejamento prévio me permite uma otimização da área. Esse é o grande ganho desse piloto automático. Eu não saio mais fazendo e depois avalio se o plantio foi bem realizado ou não. Eu tenho essa possibilidade de planejar previamente no escritório. Então essa foi a primeira nova tecnologia que a gente apresentou através de um case com a fibra, onde nós avaliamos essa tecnologia e estamos agora mensurando os ganhos. Essa foi a primeira tecnologia apresentada e a segunda delas foi um sistema de telemetria, um sistema de monitoramento de máquinas para gerenciamento de frota. A busca pela competitividade requer esforços e a visão espacial está envolvida neste processo, inclusive para tragédias e prejuízos incalculáveis. Diante disso, a palestra sobre aviação agrícola no combate a incêndios florestais foi ministrada pelo representante da Mininco Florestal do Chile, Ricardo Rivieri Banes. Poner o tema na mesa, poner o tema na preocupação dos florestadores, dado que os incêndios são muito daíos quando se produzem e não são controlados a tempo. Lamentablemente, na nossa história em Chile, cada vez que ocorreram desastres de magnitude importante, se toman medidas a partir do desastre. O chamado hoje é tomar medidas antes de que se produzca um desastre, para evitar as perdidas que são muito quantitivas em incêndios. E não podemos garantir que não se vayan a produzir, mas ao menos estar preparados para enfrentar este flagelo. O gerente da POIRE, Alexandre Nogueira, fez a última apresentação e falou sobre o tema do terceiro congresso florestal, os desafios da competitividade florestal no Brasil e em Mato Grosso do Sul, e afirmou que o Estado é o melhor lugar do mundo para se plantar florestas. O Brasil tem vantagens comparativas que em outro país tem no mundo. Por exemplo, o tamanho da área, o mercado consumidor significativo, que faz com que a indústria seja mais diversificada, tecnologia para se plantar floresta. Então, todos esses fatores trazem essa atratividade natural do Brasil. Entretanto, ainda a gente tem alguns deveres de casa para fazer, que é o aumento da nossa competitividade e produtividade operacional para redução de custos e assim levar o Brasil de um patamar de potencial celeiro florestal do mundo para um celeiro florestal de fato do mundo. Congresso como esse, como a Reflor e o painel florestal promoveu, são muito importantes. Primeiro, para a gente trazer o tema para todos os envolvidos nessa cadeia produtiva, e depois para a gente debater com colegas que têm opiniões divergentes, opiniões convergentes sobre assuntos e tentar com isso extrair algumas informações e ajudar todos os nossos, todos elas da cadeia.